Oi gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu trago a nossa raposa. Olha que graça que ela ficou! Usei o fio amigurumi e agulha 2,5 cm e ela ficou com 24 cm, tá bom? Olha só o rabinho dela...uma graça, né? Qualquer dúvida deixa nos comentários e eu vou deixar a lista completa dos materiais que eu utilizei na descrição do vídeo, tá bom? Ainda não é inscrito no canal? Então se inscreva, não esquece de deixar aquele like se gostar e compartilhar aí nas redes sociais. Vamos a passo a passo? Bom gente, vamos começar gravando as orelhas da raposa, tá bom? Vamos lá! Agora vamos fazer, na segunda volta, um ponto e um aumento três vezes e vamos ficar com nove. Na terceira volta, faço dois pontos e um aumento três vezes e vamos ficar com 12. No último ponto aqui dos 12 nós não vamos terminar, vamos trocar de cor, então corta o fio e no último ponto e no último ponto a gente já começa a trocar a cor e agora nessa volta quatro eu faço três pontos e um aumento três vezes e vamos terminar com 15. três pontos e o aumento. Vamos repetir por três vezes. e agora na volta cinco faço quatro pontos e um aumento também por três vezes e vamos terminar com 18. quatro pontos e um aumento e vamos repetir até o final da volta e agora na volta seis faço um aumento e na sequência cinco pontos e vamos repetir também por três vezes e no final vamos ter um total de 21. três pontos e um aumento e um aumento e vamos repetir até o final da volta. e agora na volta sete faço seis pontos e um aumento três vezes e vamos terminar com 24. e agora na volta sete faço seis pontos e um aumento três vezes e vamos terminar com 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora o aumento. Vamos repetir até o final da volta. Agora a carreira 8, faço um aumento e na sequência sete pontos. Vamos repetir também por três vezes e terminar a volta com 27. Então, fiz um aumento, agora caminho sete pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, um aumento e depois sete pontos. Repetir isso até o final. Agora, a carreira 9 e 10, sigo fazendo 27 pontos em cada uma delas. Então, já podemos encerrar a nossa orelha. Deixo um pedaço de fio aí pra depois costurar. Então, eu vou fazer aqui a carreira 9 e a carreira 10 caminhando 27 pontos em cada uma delas. Bom, gente, olha só, assim ficou as orelhas, tá bom? Vamos deixar reservada agora. Agora, vamos fazer os braços. Iniciei fazendo aqui seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, faço seis aumentos e vamos terminar com 12. Agora, na terceira volta, faço 12 pontos. Caminho agora, ponto sobre ponto. Agora, na volta quatro, faço três pontos e um aumento três vezes e vamos terminar com 15. Um, dois, três, três, três pontos e agora o aumento. Vamos fazer isso pela volta toda. Agora, carreira cinco e seis, faço 15 pontos em cada uma delas. Então, vou caminhar duas carreiras com 15 pontos. Terminei aqui a carreira seis, o último ponto fico sem terminar e na carreira sete nós vamos trocar de cor. Fiz uma troca de cor básica aqui, tá, gente? Pode fazer de outro jeito aí que vocês estão acostumados. Sigo fazendo 15 pontos também na carreira sete. Vou caminhar os 15 pontos aqui. Vou seguir fazendo 15 pontos até a carreira 14, tá bom, gente? Então, vamos caminhar mais algumas carreiras aqui até chegar na carreira 14, fazendo 15 pontos em cada uma delas. Vou subir todas as minhas aqui e volto. Agora, na carreira 15, vamos fazer quatro pontos e uma diminuição duas vezes. Então, um, dois, três, quatro. Uma diminuição, de novo, quatro pontos, um, dois, três, quatro, outra diminuição. E vamos terminar a volta com os últimos três pontos. Ficando com um total de 13. Agora, da carreira 16 até a 19, eu sigo fazendo 13 pontos em cada uma delas e assim já podemos encerrar o braço, tá, gente? Deixa um pedaço de fio aí pra depois a gente costurar. Vai colocando enchimento só até a metade, tá bom? Vou terminar aqui a minha e já volto. Bom, agora vamos fazer o focinho da nossa raposa. Eu iniciei fazendo seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, faço seis aumentos. Vamos terminar com 12. Agora, na terceira volta, eu faço um ponto, um aumento seis vezes. E vamos terminar com 18. Agora, da carreira quatro até a sete, eu sigo fazendo 18 pontos. E assim, já podemos encerrar o focinho. Deixo um pedaço de fio pra depois costurar no corpo. Pra costurar na cabeça. Da quatro até a sete. E assim ficou o nosso focinho. Depois, a gente vai bordar o nariz. Bom, agora nós vamos fazer uma espécie de peruca, né? Que vai ficar em cima, que a gente vai encaixar em cima da cabeça da nossa raposa. Bom, pra fazê-la, eu comecei fazendo aqui seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, faço seis aumentos e vamos terminar com 12. Na terceira volta, faço um ponto, um aumento seis vezes e vamos terminar com 18. Na quarta volta, começo com um aumento, na sequência, dois pontos. Vamos repetir por seis vezes e terminar a volta com 24. Então, eu fiz um aumento e agora caminho dois pontos. Vamos repetir pela volta toda. Agora, na carreira cinco, faço três pontos e um aumento seis vezes e vamos terminar com 30. Dois, três e o aumento. Vamos repetir pela volta toda. Agora, na carreira seis, eu começo com o aumento, na sequência, quatro pontos. Vamos repetir por seis vezes e terminar a volta com 36. Então, eu comecei com o aumento e agora caminho quatro pontos. Dois, três, quatro. Vamos repetir isso pela volta toda. Agora, na carreira sete, faço cinco pontos e um aumento seis vezes e vamos terminar com 42. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E agora, o aumento. Vamos repetir também pela volta toda. Agora, na carreira oito, começo com o aumento, na sequência, seis pontos. Vamos repetir também por seis vezes e terminar com 48. Então, começo com o aumento e agora eu vou caminhar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E é só repetir pela volta toda. Agora, na carreira nove, faço sete pontos e um aumento seis vezes e vamos terminar com 54. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e o aumento. Vamos repetir isso até o final da volta. Agora, na carreira dez até a dezesseis, eu sigo fazendo 54 pontos em cada uma delas. Então, eu vou caminhar até a carreira dezesseis e volto com vocês. Bom, olha só. Cheguei na carreira dezesseis. Agora, a carreira dezessete, nós vamos fazer o seguinte. Deixa o marcador ali. Vamos fazer uma corrente. Vamos virar assim, ó. Vamos caminhar agora oito pontos. Entro aqui, ó. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Caminhei oito pontos. Agora, carreira dezessete, faço novamente uma corrente, viro de novo, pulo esse primeiro aqui, ó. Pulo esse primeiro e já vou entrar no segundo e vou caminhar sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Faço uma corrente, viro e a carreira dezenove. Novamente, pulo um ponto no próximo e faço um ponto baixo. Vou caminhar seis. Então, já fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis. Faço uma corrente, viro. Agora, carreira vinte de novo. Pulo um ponto e agora caminho cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma corrente, viro de novo. Carreira vinte e um, pulo um ponto e agora vou caminhar quatro. Um, dois, três e quatro. Uma corrente, viro. Agora, carreira vinte e dois, de novo. Pulo um ponto, caminho três. Um, dois, três. Uma corrente, viro. Na carreira vinte e três, faço dois pontos. Pulo um, faço dois. Um e dois. Agora, a carreira vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis, eu sigo fazendo dois pontos. Fazendo da mesma forma. Uma corrente, viro. Agora, eu não pulo mais. Caminho dois. Aqui, carreira vinte e quatro. Agora, vinte e cinco. Uma corrente, viro. Caminho dois. Um, dois. Uma corrente, viro. Carreira vinte e seis. Dois pontos. Um e dois. E pronto, gente. Olha só. Ficou assim. Tá vendo só? Agora, pra finalizar, o que nós vamos fazer? Caminhar um ponto baixo por toda a volta. Então, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, nessa lateral, toda a volta aqui. E vamos terminar aqui, com o ponto baixo também. Tá bom? Depois, é só finalizar. Pode cortar o fio, arrematar, deixar ela sem nada, porque depois a gente costura na cabeça. Tá certo? Então, eu vou arrematar aqui, essa carreira com ponto baixo. E já volto pra mostrar como que ela ficou. É só fazer ponto baixo pela volta toda, tá, gente? Vou caminhar por toda a volta. Sem segredo, né? Bem facinho. Bom, gente, olha só. Caminhei toda a carreira aqui de ponto baixo e ficou assim, tá? Eu cortei o fio, deixei sem, porque depois, na hora de costurar, eu pego um fio e costuro direto. Tá ok? Vamos fazer as perninhas pra subir o corpo agora. Agora, vamos começar o corpo e pra isso, vamos iniciar com as perninhas, tá? Eu já tenho uma pronta aqui. Agora, vamos fazer a outra. Comecei fazendo seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, eu faço seis aumentos e vamos terminar com doze. Agora, a carreira três, quatro e cinco, eu sigo fazendo doze pontos em cada uma delas. Então, eu vou caminhar aqui até a carreira cinco. Agora, na carreira seis, eu faço um ponto, um aumento seis vezes e vamos terminar com dezoito. Agora, na carreira sete e na carreira oito, eu sigo fazendo dezoito pontos. Cheguei aqui na carreira oito, no último ponto, já vamos trocar de cor agora, ó. Pra começar a carreira nove, nós vamos trocar de cor. Então, no último pontinho aqui, vamos finalizar com a cor laranja. Então, agora, a carreira nove, dez e onze, eu sigo fazendo com dezoito pontos. Então, eu vou subir aqui até a carreira onze. Bom, agora, vamos unir as pernas, tá? Vamos dar início à carreira doze. Vamos começar fazendo seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou unir com a outra perna, olha. Aqui, o nosso último ponto, eu venho aqui no próximo. Vou arrematando esse fiozinho junto aqui, ó. Pronto. Tenho aqui o nosso primeiro ponto, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou caminhar dezoito pontos aqui, dessa primeira perna. Aqui, temos seis correntes. Então, vamos trabalhar seis pontos baixos desse lado. Vamos fazer mais dezoito pontos dessa perna. E finalizar com seis pontos aqui, tá? Vamos ter um total de quarenta e oito. Tá bom, gente? Agora, é só ponto sobre ponto nessa carreira doze. Bem tranquilo, tá bom? É só contar certinho. Então, eu vou caminhar todos esses pontos, como eu disse pra vocês. E volto pra gente dar sequência. Olha só, fiz aqui a minha carreira doze. Ficou assim. Conferi, deu aqui um total de quarenta e oito pontos, tá certo? Aí, vem aqui, ó, nesse último, coloco o marcador. Olha só. E agora, da carreira treze até a dezesseis, eu sigo fazendo quarenta e oito pontos em cada uma dessas carreiras, tá bom? Bem facinho, bem tranquilo agora. Vou caminhar aqui, então, até a minha carreira dezesseis. E volto com vocês aqui. Sempre com os pontinhos certinho, porque às vezes pode acabar pulando um aqui no início, tá? Confere certinho. Olha só, cheguei na carreira dezesseis, tá bom? Vai ficando assim. E agora, a carreira dezessete, vamos começar caminhando vinte e um pontos. Vinte e vinte e um. Caminhei os vinte e um pontos, agora eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou caminhar vinte e três pontos. Vinte e dois e vinte e três. Caminhei os vinte e três pontos, agora eu vou fazer outro aumento. E terminar a volta com os últimos dois pontos. Um. E aqui, o último. E nessa carreira dezessete, vamos ter um total de cinquenta pontos. Agora, a carreira dezoito e dezenove, sigo fazendo cinquenta pontos em cada uma delas. Então, eu vou caminhar aqui as minhas duas carreiras e volto. A dezoito e a dezenove. Agora, a nossa carreira vinte, vamos começar caminhando vinte e dois pontos. Vinte e um e vinte e dois. Agora, faço outro aumento. Fiz o aumento. Agora, vamos caminhar vinte e três. Vinte e três. Vinte e dois e vinte e três. Agora, faço novamente outro aumento. E vou terminar com os últimos três pontos. Um. Dois. E aqui, o último. E nessa carreira vinte, vamos ter um total de cinquenta e dois pontos. Bom, agora, a carreira vinte e um e vinte e dois, eu sigo fazendo cinquenta e dois pontos em cada uma delas. Vou subir as minhas duas carreiras aqui e volto. A vinte e um e a vinte e dois. E agora, na carreira vinte e três, vamos começar caminhando vinte e três pontos. Vinte e dois e vinte e três. Agora, faço um aumento. Fiz o aumento. Agora, vou caminhar novamente vinte e três pontos. Vamos ter um total de cinquenta e quatro pontos nessa carreira vinte e três. Sempre confere no final, ok? Agora, a carreira vinte e quatro e vinte e cinco, eu sigo fazendo cinquenta e quatro pontos em cada uma delas. Bom, agora, a carreira vinte e seis, vamos fazer... Vamos caminhar aqui vinte e três pontos. Vinte e três pontos. Vinte e dois e vinte e três. Agora, vamos fazer uma diminuição. Fiz aqui a diminuição. Agora, vamos caminhar vinte e cinco pontos. Vinte e cinco pontos. Vinte e quatro e vinte e cinco. Agora, faço outra diminuição. E vamos terminar a carreira com os últimos dois pontos. E vamos ficar com um total de cinquenta e dois pontos. Agora, a carreira vinte e sete e vinte e oito, eu sigo fazendo cinquenta e dois pontos em cada uma delas. Agora, na carreira vinte e nove, vamos começar fazendo aqui, caminhando dez pontos. Nove e dez. Agora, eu faço uma diminuição. Agora, eu vou caminhar mais dez pontos. Nove e dez. Agora, eu faço outra diminuição. Agora, eu vou caminhar doze pontos. Onze e doze. Faço outra diminuição. E termino com os últimos dois pontos. Um... E dois. E nessa carreira, vamos ter um total de quarenta e oito pontos. Agora, a carreira trinta, eu vou fazer quarenta e oito pontos. Vou caminhar aqui, ponto sobre ponto. Bom, agora, na carreira trinta e um, vamos fazer seis pontos e uma diminuição por seis vezes e terminar a volta com quarenta e dois pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e a diminuição. Vamos repetir até o final da volta. Bom, agora, na carreira trinta e dois, eu sigo fazendo quarenta e dois pontos. Agora, na carreira trinta e três, faço cinco pontos e uma diminuição seis vezes e vamos terminar com trinta e seis. Um, dois, três, quatro, cinco, e a diminuição. Vamos repetir pela volta toda. Agora, na carreira trinta e quatro, eu caminho trinta e seis pontos. Então, nessa carreira aqui, vamos fazer ponto sobre ponto. Agora, na carreira trinta e cinco, vamos fazer uma diminuição e na sequência, quatro pontos. Repetir isso por seis vezes e vamos terminar a volta com trinta. Então, essa carreira, nós vamos começar com a diminuição. Agora, eu caminho quatro pontos. Um, dois, três, e quatro. E agora, vamos repetir. Uma diminuição, quatro pontos, até o final da volta. Agora, na carreira trinta e seis, eu sigo fazendo trinta pontos. Agora, na carreira trinta e sete, eu faço três pontos e uma diminuição seis vezes e vamos terminar com vinte e quatro. Então, um, dois, três, e a diminuição. Vamos seguir fazendo isso até o final da volta. Agora, na carreira trinta e oito, eu sigo fazendo vinte e quatro pontos. Bom, eu cheguei no último ponto aqui da carreira trinta e oito, e agora, nós vamos começar a cabeça. Então, vamos trocar de cor. Ó, o último ponto, eu não finalizei ele. Venho com a próxima cor. E aí, eu finalizo. Nessa carreira, agora, trinta e nove, também vamos caminhar vinte e quatro pontos. Vamos arrematando junto esse fio aqui. Então, eu vou caminhar aqui, vinte e quatro pontos. Agora, na carreira quarenta, vamos fazer três pontos e um aumento seis vezes e terminar a volta com trinta pontos. Um, dois, três, e o aumento. Vamos repetir isso pela volta toda. Agora, na carreira quarenta e um, vamos fazer quatro pontos e um aumento seis vezes, também, e terminar com trinta e seis. Um, dois, três, quatro, e o aumento. Vamos repetir por toda a volta. Agora, na carreira quarenta e dois, eu faço cinco pontos e um aumento seis vezes, e vamos terminar a volta com quarenta e dois pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, e o aumento. Um, dois, três, e o aumento, vamos repetir por seis vezes, e terminar a volta com quarenta e oito pontos. Então, eu fiz aqui um aumento, agora, eu caminho seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vamos repetir isso até o final. Um aumento seis pontos, um aumento seis pontos. Agora, na carreira quarenta e quatro, eu faço sete pontos e um aumento seis vezes, e vamos terminar com cinquenta e quatro pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e o aumento. Vamos repetir por toda a volta. Bom, agora, da carreira quarenta e cinco até a cinquenta e três, eu sigo fazendo cinquenta e quatro pontos em cada uma delas. Então, eu vou subir carreira de ponto sobre ponto, da quarenta e cinco até a cinquenta e três. Bom, agora, na carreira cinquenta e quatro, eu faço sete pontos e uma diminuição seis vezes, e vamos terminar a volta com quarenta e oito pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e a diminuição. Vamos repetir isso pela volta toda. Bom, gente, terminei a carreira cinquenta e quatro, e agora, vamos deixar aqui para colocar os olhos. Olha só, eu peguei o focinho, eu centralizei ele bem aqui, ó, no meio aqui da perninha, tá vendo? Então, eu centralizei ele. Eu posicionei ele aqui, eu contei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, e aí, eu coloquei ele, tá? Então, deixa cinco carreiras aqui, coloca o focinho. E os olhos, gente, eu coloquei bem próximo, tá? Então, contando aqui de baixo para cima, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Entre a carreira dez e onze, eu coloquei os olhos, tá? Deixei eles mais próximos do focinho, aí vocês decidem, tá bom? Então, é isso. Agora, eu vou colocar aqui, posso tirar o focinho para depois a gente costurar. Se quiser, pode bordar os olhos também, é opcional, tá, gente? Ó, essa aqui é a parte de trás, onde eu termino a carreira, e aqui a frente. Bom, agora a carreira cinquenta e cinco, nós começamos com uma diminuição, na sequência, seis pontos. Vamos repetir por seis vezes e terminar a volta com quarenta e dois pontos. Então, fiz a diminuição, caminhei dois, três, quatro, cinco, e seis. E agora, é só repetir, uma diminuição, seis pontos. Vamos fazer isso pela volta toda. Agora, na carreira cinquenta e seis, vamos fazer cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. E terminar a volta com trinta e seis pontos. Então, dois, três, quatro, cinco, e a diminuição. Vamos repetir até o final da volta. Agora, na carreira cinquenta e sete, eu começo com uma diminuição, na sequência, quatro pontos. E vamos repetir isso por seis vezes também e terminar a volta com trinta. Então, fiz uma diminuição, agora, quatro pontos. Um, dois, três, quatro, e vamos repetir por toda a volta. Agora, na carreira cinquenta e oito, eu faço três pontos e uma diminuição seis vezes e vamos terminar a volta com vinte e quatro. Um, dois, três, dois, três, e a diminuição, vamos repetir até o final. Agora, na carreira cinquenta e nove, começamos com uma diminuição, na sequência, dois pontos. Vamos repetir por seis vezes e terminar a volta com dezoito. Então, uma diminuição, dois pontos. Vamos repetir até o final. Agora, na carreira sessenta, eu vou fazer um ponto, uma diminuição por seis vezes e ficar com doze. Na sessenta e um, eu faço seis diminuições e fico com seis pontos. Então, é só fechar a cabeça, tá ok? Eu vou fazer essas duas últimas carreiras e fechar a cabeça pra que a gente possa costurar os braços, o focinho, a peruquinha aqui e o rabinho dela, tá bom? Então, eu vou fechar aqui a carreira com as últimas duas e já volto. Bom, gente, olha só, fechei aqui toda a cabeça, tá? Agora, vamos pegar aqui aquela peruquinha e vamos encaixar aqui, ó. Ó, bem certinho. Encaixar aqui embaixo, tá vendo? Ó, vê se tá retinho. Agora, vamos pegar aqui o focinho, eu coloquei um pouco de enchimento. Vamos posicionar ele aqui, ó. Uma parte aqui vai ficar em cima do focinho. Pega aqui, ó, o alfinete. Assim. Olha só, olha lá. Confere, vê se tá certinho, se não tá torto. Antes de costurar. Bom, gente, vamos bordar aqui o narizinho primeiro, ó. Vou passar a linha aqui. Vocês decidem o tamanho do narizinho. Peguei uma linha mais fina. Ó. Não sei se vai dar pra ver aí certinho. Vou deixar esse pedaço aqui que depois a gente vai arrematar. Vou sair bem aqui no meio do anel mágico, onde a gente iniciou. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Ó, já tá preenchido. Agora, pode tirar aqui, que facilita pra bordar. Bom, gente, olha só, bordei aqui, terminei de bordar o nariz, tá? E já costurei uma parte aqui do focinho. Eu não sei se dá pra ver direito aí, porque, né, branco no branco aí, tem a luz, enfim. Mas, basicamente, gente, eu pego um ponto da cabeça e um ponto do focinho, tá? Não tem segredo aqui, não. Vocês podem costurar aí do jeito que vocês estão acostumados, tá? Ó, pega um ponto da cabeça. E agora, eu vou pegar aqui um ponto do focinho. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente costurar essa parte. Bom, gente, pra costurar essa parte aqui na cabeça, eu peguei aqui um pedaço de fio, ó, bem longo, né? Pra costurar toda a volta. Entrei aqui, qualquer lugar, deixo um pedacinho. Depois, a gente vai arrematar com a última ponta que chegar até aqui e esconder. Coloquei os alfinetes aqui pra ela não sair do lugar. Gente, a costura também é bem simples, tá? Vocês podem costurar do jeito que vocês estão acostumados. Pra facilitar, vocês podem passar uma cola também, tá? Fica firme, fica com acabamento muito bom também, porque vai ficar bem coladinho essa parte. Pode usar cola de silicone, cola quente, cola pano, tá bom? Mas quem não gosta de usar cola, eu vou mostrar como faz essa costura aqui. Basicamente, a mesma coisa que eu fiz no focinho. Um ponto da cabeça e um ponto aqui de cima, mas aqui eu vou fazer assim, ó. Já tá lá, né? Entro aqui, ó, na correntinha. Muita calma, paciência. Não precisa apertar muito pra não ficar repuxado. Agora eu viro aqui um pouquinho, ó. Vou pegar o ponto da cabeça. Vou fazer aqui, ó, desce aqui, passa aqui em volta e termina toda a volta. Vou fazer o meu aqui e volto com ela. E volto com ela já finalizada essa parte pra gente costurar os braços e o rabinho. E as orelhas. Bom, gente, olha só. Já adiantei aqui uma boa parte dela da costura, né? Posicionei as orelhas, já costurei uma. Ó, vou mostrar como é que eu costuro elas aqui. Fechei primeiro as duas, tá? Fechei a orelha, posicionei aqui onde eu quis. Olha, eu contei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras e prendi a orelha aqui, olha. Aqui tem um, dois, três, quatro pontos de separação entre uma e outra, tá certo? Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras e prendi a orelha aqui. Bom, gente, olha só. Eu coloquei aqui alguns detalhes. Fiz aqui esse risquinho preto, coloquei as bochechas. Vocês decidem se querem colocar ou não, tá? Pode passar um blush, tinta para tecido, enfim. Vocês decidem. Vamos costurar o outro braço? Vamos fechar ele primeiro. Eu sempre fecho as minhas peças assim, os braços, as orelhas, tá bom? Pegando nas alças de dentro. E aí Bom, gente, olha, terminei de costurar os braços e ficou assim, tá bom? Agora, gente, tem o rabinho dela, ou calda, como vocês queiram chamar. Olha, eu já trouxe ele pronto aqui porque é bem fácil de fazer. Então, eu vou deixar a receita aqui na tela para vocês, tá? Vai aparecer a receitinha aqui na tela. Vocês façam ele que é bem simples e bem fácil. Bom, gente, agora é só decidir que jeito vocês querem costurar. Para cima assim, de lado, para baixo. Aí, vocês decidem, tá? Eu vou costurar ela para cima assim, ó. Então, eu trouxe o fio aqui no meio. Ó, posiciono aqui onde eu quero. Então, eu vou fazer o fio aqui no meio. Pronto, gente. Agora, é só dar um nozinho e arrematar esse fio aqui para deixar o rabinho bem preso, tá bom? Eu vou arrematar aqui e já volto. Bom, gente, terminei. Ela ficou assim, costuradinha. Coloquei uma florzinha aqui. E ela ficou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo vocês. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!